Olá Estrelares do Chitaterapia! Sejam todos muito bem-vindos! Gratidão pela companhia mais uma vez! Hoje vamos fazer o quadro que se chama Conversas de Almas. Se é a primeira vez que você assiste esse vídeo, esse quadro, eu canalizo uma mensagem entre consciências superiores, entre as almas, sobre interação amorosa. É uma leitura livre do início ao fim, não tem escolha de opções, você não precisa intencionar ninguém, será revelado para quem é a mensagem, quem traz a mensagem. É importante você usar o seu discernimento, você se conectar à mensagem. Se não for a sua conversa, a sua leitura para você nesse momento, existem outras leituras, outras conversas de almas gravadas. Vou deixar aqui no card, em cima, a playlist para você estar acessando. Você pode intencionar um número, né, do U ao 39 ao 40, acho que essa leitura ela será a número 40, para trazer uma mensagem para o seu momento, se você buscar uma orientação, tá bom? E vamos dar início. Quando eu estava aqui me preparando para gravar, eu comecei a cantar uma música que não faz parte da minha playlist de música, mas é uma música que eu já escutei muito, né, na rádio, né. A música antiga, que fala, listen to your heart. Listen to your heart, when he's calling for you. Então, eu vejo que essa letra, ela pode estar relacionada à conversa de hoje, tá? E ela fala, né, de você escutar o seu coração, o que ele está te apontando. Vou deixar linkado na descrição do vídeo, a letra, tá? Vamos ver o que mais temos. Temos aqui o cinco de copas, a fonte, a nova visão, a imperatriz, a possibilidade e o dez de copas com harmonia. Vejo mais clarificações, a árvore, o chicote, o navio, a estrela, a criança, a criança e o buquê. Dois arcamos, clarificações sobre essa interação. Solte o Waze e nós temos aqui o cinco de copas, né. Então, já vi que isso aqui é uma interação que acabou. Alguém que não está nesse momento, naquela interação com você, porque temos um Waze. Vou clarificar mais, tá? E o novo amor. E o novo amor. Temos como clarificação a cruz, a torre e a âncora. Deixa eu pôr mais assim pra cima. Então, vamos lá. Eu vejo o seguinte. Você. Vamos falar sobre você que vai receber a mensagem, tá? Isso aqui pode ser espelhado. Aí precisa fazer sentido pra você, tá? Eu vejo que a maioria das pessoas aqui, que vão receber essa mensagem são mulheres, tá? Eu vejo que você se relacionou com uma pessoa, tá? Uma pessoa do passado. Alguém que você tem um desejo de ter uma família, de ter uma interação, de ter desenvolvido algo. Isso foi cortado, isso foi rompido. Você teve uma profunda mágoa, teve que fazer esse processo de desapegar dessa pessoa, dos sentimentos. Tem muita lembrança, muita vontade de ter colhido essa relação, tá? Eu vejo que pra muitos de vocês, isso aqui até pode ser um relacionamento que você teve. Pra alguns de vocês, é um ex mesmo. Você namorou essa pessoa, você teve um noivado com ela, tá? Até casou. Mas eu vejo que pra grande maioria, alguém que você tava interagindo, você nutria essa vontade, esse desejo pelo outro. Há muita atração, tá? Nós temos aqui o chicote, que fala de uma atração magnética, de sexualidade, de paixão. Você, assim, com muita intensidade, né? A flor da pele por essa pessoa, que é o seu passado, que não deu certo. E eu vejo que, como essa interação não se desenvolveu, você resolveu seguir a sua vida, né? Você não insistiu nessa pessoa, nessa pessoa do passado. Você deixou ela, né? E você foi se desenvolver, você foi ter a nova visão, você decidiu tomar uma ação. Arcano do Dependurado, não vou ficar presa a situação, vou deixar a fonte vir, que é a espiritualidade, a consciência vir sobre essa finalização. Tô triste, choro, tô magoada, sinto saudade, tenho vontade, tenho muito tormento, tem coisas mal resolvidas dentro de minha cerca, dessa pessoa. Mas eu vou seguir a minha vida, arcano do navio. E eu sei que, na medida que eu prossigo e eu sigo, esse apego, essa dor, ela vai curando. E eu encontro o caminho para ter a minha árvore, para ter a minha âncora, tá? E eu vejo que, nesse momento, você pode estar passando por essa fase de estar desapegando e libertando essa pessoa do passado. Aqui fala, solte o apego, solte essa pessoa, solte esse contrato, siga a sua vida, tá? Eu vejo como principal característica aqui, um novo amor te esperando, tá? E esse novo amor, ele vem decorrente da ruptura. E na hora certa, essa pessoa entra no sabedinho, trazendo a renovação, tá? A cruz em cima do túmulo, né? Fala do processo do luto, né? Ou seja, é uma fase. O luto, ele tem as fases, né? São quatro fases do luto. Ou seja, você tem que passar pela fase de finalizar essa interação, de soltar a tristeza, o apego, ter a nova visão sobre o desejo que você intencionou e a relação que você não teve com essa pessoa do passado. E eu vejo que é com um novo amor que você tende a ancorar uma relação. Não é com o seu passado. Tem coisa melhor no seu caminho, o universo está querendo te dizer, tá? E a mensagem de hoje é dessa pessoa nova. Então eu vejo que você está finalizando o desapego com alguém do seu passado. E você tem uma pessoa nova no seu caminho, alguém que você nunca teve uma relação. Você não conhece essa pessoa. Pra ancorar e se desenvolver em amor. E eu vejo que pra alguns de vocês essa pessoa pode estar no seu redor. Ela pode estar te rondando. Você ter um admirador secreto já. Essa pessoa já te vê, já te viu, te conhece, já sabe quem você é. Já te rondou de certa forma, mas nunca teve um aprofundamento. Então pra alguns de vocês essa pessoa pode estar perto, ela pode estar ao seu redor. Mas vocês nunca aprofundaram uma relação ao ponto de, por exemplo, ter sexualidade, tá? Eu vejo que pra grande maioria de vocês esse passado que você tem que soltar envolve intimidade. Envolve, né, sexualidade. Vocês tiverem encontros íntimos. Não foi só flerte, não foi só conversa, tá? E eu vejo que essa pessoa nova que pode estar ao seu redor é só flerte. Essa pessoa tem interesse, é seu amigo, já tentou puxar conversa, já te viu em algum lugar, né? Talvez não saiba o seu nome, mas já te viu, tem aquele interesse, né? Então eu vejo que pra muitos de vocês pode ter esse admirador, alguém que te admira à distância, tá? E eu vejo que é com essa pessoa que você tende a ancorar e ela está aberta a ter uma relação que você procura. E eu vejo que a mensagem é dessa alma, tá? Então o que ela quer te dizer? Pra quem essa pessoa está ao redor, tá? Isso pode ser adaptado, mesmo que você não conheça essa pessoa. A alma dela quer te trazer essa comunicação. Ela quer dizer que ela busca uma companheira, a imperatriz. A imperatriz é a parceira de vida, é quem vai desenvolver uma relação, uma família, vai ter a criação. É a mulher, né? Então eu vejo que essa pessoa busca. Eu busco essa pessoa, essa parceira, para ter o quê? Uma família? A imperatriz, ela desenvolve a família. Ela tem o papel da mãe, de ser a mãe. Então eu vejo que ele busca esse tipo de parceria, busca a satisfação emocional, se desenvolver com alguém, busca o amor, busca as possibilidades. E essa pessoa está planejando, ela planeja a vida dela. Quando ela pensa, ela se projeta dentro de uma família, conhecendo essa pessoa. Ela deseja, tá? E ela também quer ter uma ligação. O arcano da estrela, a realização de um sonho, ter uma ligação profunda, ter aquela conexão, ter a admiração. A imperatriz é extremamente admirada. Essa pessoa, ela tem sentimentos românticos para você. Quando ela te conhecer, ela vai ser muito romântica. Ela já vai sentir a vontade de ter uma relação com você e vocês tendem a ter algo novo. Essa pessoa fala, eu sou alguém transformado, eu estou pronto. Eu estou igual você, à espera da borboleta no meu jardim. Só que eu vejo que essa pessoa vai reconhecer que você é a borboleta. Quando vocês se conhecem e conversam e entram um na vida do outro, ela vai perceber que você é a borboleta. Que está vindo ao encontro dela. E ela fala, se abra as possibilidades. Tenha uma nova visão sobre o seu caminho e sobre mim quando você conhecer. Eu sou uma grande possibilidade na sua vida, tá? Então eu vejo que é uma pessoa nova, tá? Características dessa pessoa. Alguém muito emocional, tá? Demonstra as emoções. Alguém muito ligado à família, tá? Veja essa pessoa muito ligada à família, ao conceito de família. Alguém muito romântica, tá? Pode ser uma pessoa, um homem, se for um homem, um homem que gosta de se cuidar, que tem autoestima, um amor próprio muito trabalhado, tá? Ela tende a ser uma pessoa mais pacífica. Alguém que tem aquelas atitudes delicadas, gentis, um homem gentil, um homem delicado. Uma pessoa que tem uma grande expansão de consciência e muito espiritualizada. Alguém muito conectada, muito conectado com o próprio ser, com a própria alma, tá bom? Então eu vejo essa pessoa entrando no seu caminho, tá? Mas vejo o que mais que ela quer te dizer. E assim, eu vejo que é uma pessoa muito romântica. Ela vai assim, te admirar. E ela vai te dar presentes, vai te dar mimos, ela vai fazer aquela energia de aconchego, de você ser a musa dele, tá? Eu vejo que essa pessoa, ela vai trazer essa energia na sua direção. Eu vejo que ela tem o desejo de ter filhos, tá? Essa pessoa aqui da história, ela tem desejo de ter filhos, tá? Desenvolver uma família e ter filhos, ser pai, ser mãe. Paz de copas. O dez de espadas. O cavaleiro de palas. O oito de palas. O diabo, que aqui é a raposa. Esse aqui é o tarot dos Magical Dogs, né? Então é tudo de cachorro. O diabo é uma raposa. Não é um cachorro, né? Temos o oito de ouros. O cinco de espadas. E o seis de paus. O que que essa alma nova tá querendo te trazer de mensagem? Que você sofreu muito, principalmente sobre esse seu passado, tá? Você tem um passado que você tá finalizando a cura. Dez de espadas, né? E aqui esse cachorro, esse lobo, ele tá tirando as flechas que machucam ele. E falta só uma. E ele já tá praticamente cicatrizando, né? Ou seja, essa pessoa fala, você está pra finalizar esse processo de cura. Você ainda traz um apego, um condicionamento, um controle acerca de uma intenção de ter uma relação, uma oportunidade. Você ainda nutre ou uma ideia, uma expectativa de se reconciliar com essa pessoa do passado. Ou você ainda relembra da situação e traz um pouco de dor, de pesar. Você às vezes vê essa pessoa, lembra dela e traz uma certa tristeza, né? De você não ter colhido a relação com essa pessoa. E isso faz você voltar a sua memória pra essa... Pra energia de confusão, né? Você fica um pouco confusa, porque você aí sente saudade. Um pensamento vai puxando o outro e quando você vê a sua energia, ela fica um pouco... A sua mente, né? Fica um pouco confusa, né? Caótica, né? Por causa dessa pessoa. E esse novo amor fala, é preciso você finalizar esse estado pra que você se abra verdadeiramente ao amor. Pra que você esteja aberta a ter novamente um novo início. O as de copas. Pra você colher o dez de copas, pra você colher o amor. Uma relação com alguém em amor, você precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é o as. Se abrir ao amor. Se permitir se apaixonar. Eu vejo que você pode criar um pouco de resistência a querer se apaixonar novamente. A ter o coração aquecido, a flecha do cupido por alguém. Ele fala, você pode ter resistência em querer se abrir a paixão e se apaixonar em mim amar. Porque tem a visão distorcida do cavaleiro de paus. Alguém que vem roubar a energia. Alguém que só quer, sei lá, sair algumas vezes. Não quer ficar. Eu vejo que você pode ter essa falsa ideia. Que eu quero só isso. Quando nós nos conhecemos, vamos nos conhecer, sim, vai ser o cavaleiro de paus. Um relacionamento casal, o primeiro contato. Mas eu não sou o cavaleiro de paus. Eu tenho a energia da dedicação. Oito de ouros eu quero me dedicar. Eu quero estar presente. Eu quero lapidar uma relação. Eu quero construir uma relação aos poucos. Essa é a minha intenção. Eu quero conversar com você. Eu vejo que o oito de paus fala disso, né? De você, nesse primeiro momento, quando conhece essa pessoa, conversa muito, se abre muito a comunicação com ela. E eu vejo que toda a sensação de fracasso e perda, que você manifestou na vida, essa pessoa fala, se você se abrir a ter essa oportunidade comigo, nós teremos a vitória, você vai colher a relação, nós colheremos a relação que nós queremos. Eu quero ter uma relação igual você quer ter uma relação. E eu sou a pessoa que vem conquistar isso com você. Construir essa relação com você. É o que ela fala. Você terá a vitória do meu lado. Então, se abra, não tenha medo. Eu vejo que você pode ficar um pouco com receio de confiar em mim por causa dos condicionamentos que você teve, principalmente com esse passado que você traz no seu coração. E hoje eu vou estrear um oráculo novo. Faz muito tempo que eu queria adquirir esse oráculo, que é o Lovers. Vamos tirar aqui algumas mensagens desse oráculo. Ele é uma edição de 2021. Então, eles fizeram uma edição do oráculo maior, que geralmente era o pequenininho, né? Então, ele é um pouquinho diferente para embaralhar por causa do formato. Vamos ver o que mais a pessoa quer clarificar para você. Ó, tem que ser cercano. Aqui, cercano fala, né? Esteja atenta ao que você projeta, ao que você percebe de qualidade que você admira em outra pessoa. Essa qualidade também está em você. E preste atenção que o que você não gosta em alguém também está em você. Então, essa pessoa fala o seguinte. Nós, com esse arcano, né? Nós vamos espelhar um no outro as nossas qualidades. Eu vejo que você vai reconhecer nessa pessoa o seu amor. E esse é um sinal para você identificar, ter o discernimento de quem é essa pessoa. Você vai ver em mim a luz, você vai ver em mim a sua luz refletida, o seu amor refletido, o seu autocuidado refletido. Eu sou a imperatriz, eu me amo, eu me cuido, eu me nutro. Você também. A gente vai espelhar isso um no outro, tá? Eu vejo que você tende a reconhecer muitas qualidades nessa pessoa que estão em você também. A admiração que essa pessoa vai refletir na sua direção é a admiração que você tem por você. É a admiração que ele tem por ele mesmo, tá? Então, eu vejo que vocês tendem a ter esse tipo de interação, tá? Então, essa é uma mensagem que ele quer te trazer. Vocês vão ter essa conexão, tá? É a possibilidade de ver as qualidades muito claras, tá? E ele pede para que você lembre que você também tenha isso em você. Uma mensagem para você. Eu estou pensando em você nesse momento. O seu amor me transmite a luz. Eu te amo. Então, esse arcano fala. Para vocês que essa pessoa está ao seu redor, seu admirador secreto, essa pessoa pensa em você muito, tá? E ela sente muito amor por você. Ela sente uma atração, um sentimento muito puro, muito verdadeiro, muito genuíno, tá? E eu vejo que quando vocês conhecem ela, ela vai ficar assim pensando muito em você a todo tempo. Ela já vai se apaixonar, ela vai sentir amor, vai sentir muita conexão, tá? E eu vejo que é a mensagem que ela quer te falar. Que ela ama você. Que ela acha você linda. Ela te admira muito. E ela, ela pede, né? Para que você se abra a essa oportunidade para vocês manifestarem o contrato, o amor. Que você e a Salma querem ancorar aqui nessa dimensão, tá? As interações amorosas, né? Elas são acordos espirituais. São contratos, né? Então, eu vejo que você e a Salma tem um contrato para manifestar essa interação. E ela tá pedindo, tá chegando o momento dela entrar na sua vida, né? Temos aqui, romance. O cupido vai te pegar. É o que você e a Salma quis. Cupido zero strikes. O cupido atirou uma flecha. Eu vejo que ele fala, você vai se apaixonar por mim. Mas para vocês se apaixonarem por mim, você tem que me conhecer. Para você me conhecer, você vai ter que estar aberto ao amor. Você vai ter que curar esse passado. Vocês vão oito de paus. Oito de paus fala da flecha do cupido. Ou seja, alguém que tenha aquela intensidade. É aquele amor à primeira vista. Aquela ligação, aquela sintonia. No primeiro encontro, vocês já vão ter esse sentimento caro. Eu encontrei a pessoa da minha vida. Vocês vão sentir isso. Aqui fala de liberdade, né? Ou seja, nada impede você. Seu caminho está livre. Você precisa decidir. Você precisa querer estar numa relação. Você é livre para não estar, ele fala. Mas se você quer, nada te impede. Essa cura não te impede. O seu passado não te impede de ter uma relação comigo. E temos aqui uma união sexual, tá? Aqui fala, né? Honre o seu lugar com outra pessoa, né? Aqui fala que onde está a sua alma eterna, né? A sua alma gínea, é onde você vai encontrar o amor. E é onde a sua intuição vai aflorar. É o que o sertão não fala. Então, eu vejo que a intimidade que você vai ter com essa pessoa, por exemplo, o toque, o carinho, até mesmo os momentos mais íntimos, você vai sentir que é diferente, que tem uma ligação espiritual, tem uma conexão, gera uma leveza, o amor mesmo, né? Aquele amor elevado, expressado através da sexualidade. Eu vejo que vocês tendem a ter esse tipo de união sagrada, tá? Então, ele fala que o toque, o beijo vai ser muito... Vai ser uma experiência espiritual, uma experiência diferente do que você já viveu, do que você já experimentou, ou experienciou aqui com outras pessoas, tá? Eu vejo que essa alma quer dizer isso. E para finalizar, vou trazer aqui algumas mensagens do meu oráculo, tá? Vamos ver o que mais que esse novo amor quer te trazer de mensagem. Vamos nos ver em breve, flerte e amizade. Então, eu vejo que essa pessoa, ela tá ao seu redor, ela tá pra te conhecer. Você já pode... tá pra conhecer essa pessoa semana que vem, tá? Eu dou 15 dias pra vocês. Se vocês não conhecem essa pessoa, eu dou 15 dias pra vocês começarem a conversar com ela. É muito rápido esse arcano fala. Vamos nos ver em breve. E pra quem tem o admirador secreto já, eu vejo que essa pessoa, ela vai se manifestar. Ela vai te convidar pra sair, ela vai puxar papo com você, tá? Olha, é duas semanas eu vejo aqui pra vocês, tá? Que se conectarem com essa mensagem. Essa pessoa fala, somos chamas gêmeas em separação. Ou seja, eu vejo que pra essa mensagem ela tem duas conotações. Ou vocês são chamas gêmeas, você vai conhecer a sua chamas gêmeas. Que vocês estão em separação e tendem a se unir, tá? Isso é uma mensagem. Ou vocês estão se tornando chamas divinas. Vocês estão emancipando da chama gêmea de vocês, tá? Eu trago como clarificação esse novo formato espiritual e energético. Existem algumas almas, tá? Que pedem para ter a sua origem espiritual e energética transformada. Ser uma chama divina. Não estar mais na unidade em chamas gêmeas. Isso é chama divina. Ou seja, pra ser chama divina você faz a emancipação do seu gêmeo. Isso pode ser uma mensagem também. Tá? Vamos ver se clarifica mais. Aqui ele fala, temos contratos para ter uma família com outras almas. Isso ele tá querendo te lembrar. O contrato que você tem para ter uma família é comigo. Não é com a pessoa do seu passado. Eu vou falar. Você pode ter intencionado ter uma relação, uma família com esse seu passado. E assim meu amor está falando, olha, o contrato que você tem para ter uma família é comigo. Você é livre? É, mas nós temos um contrato para ter uma família. Está chegando a hora de a gente ancorar esse contrato. E aí? Ou vai, eu acho. Eu acho que essa alma está falando isso para você. Essa pessoa fala, o amor que você dedica na minha direção, reflete no meu ser e limpa os meus padrões tóxicos. Ou seja, essa pessoa fala que o amor que você e ela e ele vão desenvolver, vão transmitir um processo de cura intenso. Eu vejo que quando você conhece essa pessoa, o amor que ela vai dedicar na sua direção vai ajudar você a limpar, a finalizar esses padrões que você traz, o seu passado, a nova visão que você precisa ter. Vai ajudar no seu processo de cicatrização. Então, eu vejo que o amor que ela vai dedicar na sua direção vai ajudar você a finalizar. Então, se você conhecer essa pessoa e você ainda sentir que tem algum resquício, algo para finalizar, não tem problema. Você vai curar, você vai cicatrizar esse seu passado interagindo com essa pessoa, tá? E para finalizar, vamos ver aqui o último arcano, a última mensagem. Essa pessoa fala, somos quebras de contratos de almas para a elevação da própria energia. Ou seja, eu vejo que vocês têm uma missão de limpeza, de romper com acordos energéticos, espirituais, condicionamentos para se elevar. Então, eu vejo que a relação de vocês, ela também vai ter essa missão dos dois, do casal, em expansão, ruírem e romperem e crescerem juntos. Como posso falar, fazendo a própria ascensão como casal. Então, eu vejo que vocês têm esse propósito também na relação. Então, vai ser um relacionamento que vai ter muito amor, vai ter muita paixão, vai ter muita cumplicidade, vai ter muito crescimento, muita expansão na matéria, no amor e na energia e na espiritualidade. Vocês tendem a curar e a expandir juntos, tá bom? Seria essa a mensagem aí, desse novo amor que vem para a sua vida, se fez sentido para você. Eu disponibilizo um aprofundamento dessa mensagem, onde eu clarifico mais o que essa alma quer trazer, quer expor para você. Tem na descrição do vídeo, o link que te redireciona para aluguel. Se você está do Cubo Supernova, a mesma leitura já está disponível na área de membro. Gratidão a todos e nos vemos na próxima leitura. Até mais, tchau!